Esse cara aqui, ele é canhoto. Ele aproxima a mão esquerda assim, e eu não sou canhoto, fica abaixado. Quando ele aproximou a mão esquerda, eu vou avançando o pé direito, vou ganhando a manga dele assim, assim aqui, outra vez, avanço um pouco o esquerdo e pulo o pé direito aqui e rodo com ele. Lembrou disso? Então ele é canhoto, hein? Não, direita, não. Vai avançando o pé direito assim, isso. Vai encolindo o braço, vai levando a mão, avança o pé esquerdo, o pé direito lá. Roda com ele, joga e roda. Mas vem com ele. Assim. Aí, no começo, é chequeira? É. Só que, ó. Quer ver? Vai devagarzinho outra vez. Fez. Aí. Ele pegou na faixa. Tem que pegar na faixa. A mão direita vai na faixa. Então, ó. O camaraleno pegou o braço. Vai avançando direito. Abaçou a faixa. Agora, quando rodou, vai jogando ele. Olha bem. Se ele pegar, tá vendo o braço dele ali, ó. Segurar com a perna, faz chave lá. Pega a chave. Se você treinar isso, pega a chave. Outra coisa ruim também. Se você virar pra cá, Fábio. Não, não, não. Virar o corpo pra cá. Assim, levantando. Não larga o braço. Você levanta e passa a perna direita em cima da cabeça dele. Também na chave. É meio jequeira, meio esquisito. Mas é funcional. Tem que treinar, né? Não nasce com pé de mano. Então, ó. Fica abaixado. Pegou a mão direita. Aí vai direito, direito. Aí o esquerdo. Você não agarrou o braço dele ainda. Assim. Vai. Aí. Pode ser assim. Ou pode levantar e passar a perna em cima dele. Isso é treino, viu? Isso não é treinado. Parece um tartaruga. Isso é treino. Isso é treino. 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 Agora lembrar. Tem que ser chato no detalhe. Nós temos um treinamento pra aprender a andar na aproximação. Eu não posso pegar aqui e fazer assim, ó. Se não, ele vai na minha perna até logo. Eu venho aqui e venho assim, ó. Pra tumorir ele. Pra depois fazer isso aí. Depois o menino vai falar. E se ele pegar na sua perna? Eu vou mostrar depois. Não sei. Obrigado.